e fala meus amigos do youtube fazendo a terceira parte aí né terceiro vídeo aí da cocheira aí como é que tá olha que legal as primeiras aí tá um pouco devagar o andamento da obra aí porque minhas folgas são poucas mas aí como é que já tá agora ó eu fiz aquela coisa que as quatro portinha ali ó quatro frente ali só para entender como é que vai ficar é a frente como é que é ó eu vou logicamente eu passar a massa aqui a massa só está encostado passar a massa colar ela assim fazer uma outra praquinha 10 para pôr em cima a lajinha em cima aqui ó aí eu vou fazer a portinha aqui a portinha depois eu vou ver se eu faço ela pregado um negócio aqui com um batente aqui e abrindo assim ou se eu faço a de correr eu vou vou estudar direitinho aí a melhor forma e eu fiz essas praquinhas aqui ó exatamente porque de tijolo o galo na hora você vai para comida vocês tem vai passar na unha ali ó fica largo né a distância eu acho desse jeito aí é fica maior e o galo não consegue tá passando o pé ali né é isso aí ó como é que tá legal aí o modelo dessas portinha aí ó eu fiz aqui a forma tentei um aqui ó que eu fiz ontem aqui ó tá aí secando aí eu fiz de metalom aí eu sou deias assim né e é foi a massa aí deixa secar simplesmente isso não põe ferragem nem nada para economizar também né e aí tá desse jeito aí a cocheira aí eu resolvi fazer de um lado só as baias aí eu vou por mais em cima né lógico é tô fazendo essa aí só para desafogar para trazer mais uns frangos aí e desse lado aqui eu vou fazer um voador vou fazer um voador aí de dois por um aí quem acompanha os vídeos aí só e acompanhando os vídeos aí né que vai entender tudo certinho para ver como é que eu faço passo a passo aí tem alguns franguinhos aí também ó aí já tá passeando aí ó na areia ó que eu tiver os voadores ficar legal para eles aí eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui dentro da cocheira seis voadores seis voadores aqui tem um espaço aqui ainda esse espaço aqui ó esse espaço eu vou vai ser aonde eu vou deixar o rebolo né uma pilhazinha lá no canto lá do lado aqui ó um banheirinho pequeno bem pequenininho só para precisar fazer alguma necessidade o banho tá aí né aqui pensando melhor para os bichinhos né olha isso aí o franguinho bonito ó esse franguinho aí é gradeador com voverinha só que não tem barba não a minha mãe dela é barbuda olha o pretinho pretinho é comparsa com sem rabo não comparsa com diamante negro e é isso aí pessoal gostou se inscreva aí deu joinha compartilha com os amigos aí pro canal tá crescendo novamente aí fiquem com Deus e até a próxima